E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem, pessoal? Como é que tá? Eu queria falar que eu tô com muita saudade de vocês, tá? Saudade das nossas aulas presenciais, tá? Pessoal, e hoje a gente vai começar aí a nossa aula número oito. Vamos falar hoje sobre fichamento. Eu tenho certeza que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre fichamento, o que seria o fichamento, tá? Então, vamos lá, acompanha aí comigo. O que é fichamento? Então, pessoal, o fichamento é um registro feito em fichas, tá? Nada mais é do que um registro feito em fichas. O que que seriam essas fichas? Já, já vou explicar pra vocês. Olha só, nele se resumem as ideias principais de um texto, que pode ser um livro ou parte dele, um artigo de revista, e uma reportagem jornalística, por exemplo. Pessoal, as fichas é como se fossem citações, tá? Citações de partes daquele livro que a gente leu. Então, eu vou colocar aqui entre aspas, eu faço uma citação de uma ideia, pra condensar uma ideia do texto. Pra na hora que eu ler aquele pedacinho ali, eu já lembrar automaticamente do texto, ok? Vamos lá, então. Como a gente faz um fichamento? Para fazer um fichamento, você deve ter o primeiro contato com o texto, através da leitura. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ler o texto, tá? Vai lá no livro ou no texto que você precisa fazer o fichamento e faz a leitura. Essa leitura dinâmica servirá pra você se situar e saber do que se trata o conteúdo do texto que pretende fichar. Depois dessa primeira impressão, faça várias leituras. E enquanto faz isso, então o que você vai fazer? Você vai ler o texto. Enquanto você estiver lendo ali o livro, você vai pegar um caderninho e vai fazendo algumas anotações de ideias principais, de partes principais da história do livro ou de acontecimentos de uma matéria jornalística que você quer lembrar. Então, você vai fazendo ali pequenas anotações, beleza? Ok? E aí, você vai tirando as citações. Você vai tirando pedaços daquela história ou pedaços daquele texto e você vai citando ali, ó, eu tirei esse pedaço da página 15, peguei esse pedaço da página 20 e você vai anotando, ok? Então, como todo mundo pensa diferente e cada um tem uma cabeça diferente, então as ideias que você considera que são importantes, que são principais em um texto, não são as mesmas de outra pessoa. Então, quando você terminar o fichamento, você vai ver que o fichamento é completamente particular, porque cada um pensa de um jeito, cada um acha uma parte mais interessante do que a outra, beleza? Então, pessoal, esse fichamento, ele pode ser feito manualmente, ou seja, manuscrito, ou pode ser feito em blocos de anotações, em tópicos, pode ser feito na internet, digitado, tá ok? Adote a forma que você considera mais prática, tá? É muito importante, pessoal, que quando vocês forem produzir os fichamentos, vocês façam os fichamentos de acordo com as normas da ABNT, tá? Principalmente quando esse fichamento for digitado. O que que seria a ABNT? Pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT é uma associação que determina as regras e as normas para os trabalhos acadêmicos, tá? Para o tamanho da letra, o espaçamento entre as linhas, o tamanho da margem, tá? Como que a gente deve fazer cada coisa, para a gente não plagiar, não copiar, né? E também para poder a gente fazer um trabalho mais organizado, padronizado para todo mundo. Belezinha? Então, olha só, nós temos dois tipos de fichamento. Basicamente, eu tenho certeza que vocês já se lembram da gente ter trabalhado com discurso direto e discurso indireto do ano passado. Lembram? Então, a gente vai precisar muito desse conhecimento de discursos, né? Para a gente fazer o nosso fichamento. Há basicamente dois tipos, tá? Em um deles são reunidas as citações do conteúdo. É o fichamento de citação, tá? Que eu vou explicar para vocês já já. Enquanto o outro, você inclui uma análise crítica expressando a sua opinião pessoal sobre o tema. Esse fichamento textual, ele é como se fosse um fichamento feito em tópicos, tá? Você faz um fichamento em tópicos, tá? Então, vamos lá. Olha só, esse seria o fichamento de citação. Fichamento que consiste na reunião das frases mais importantes citadas de um texto. Esse aqui, pessoal, seria o discurso direto. Então, você vai fazer o quê? Você tem um pedaço de um texto que você acha importante. Você vai falar, olha, eu vi essa parte importante que eu quero me lembrar. Então, você vai colocar entre aspas. Vai escrever o texto, ok? Fecha as aspas e você vai citar a página. Então, você coloca aqui, ó, página 15, tá? Entre parênteses, beleza? E aqui, ó, no seguinte, você vai colocando mais citações, tá? Página 20. Isso aqui, pessoal, esse conjunto dessas citações é o que a gente chama de fichas, de fichamento. Beleza? Entenderam agora o que seria o fichamento? É preciso ter especial atenção para que as citações façam sentido, ok? Então, pessoal, para a gente fazer essas citações, a gente precisa seguir uma sequência lógica, seguir a ordem cronológica para poder fazer sentido. E também, caso você esteja pegando ali uma citação, que você só quer o pedacinho dela, você não quer ela completa, você precisa usar as reticências, para que você consiga perceber que ali, ó, o raciocínio, né, a ideia, ela continuou. Ela não terminou ali com aquela citação, ela continuou. Então, você faz aqui, ó, você coloca as aspas, escreve o texto, beleza? Coloca aqui as reticências, que tá continuando, ou colchetes, tá? Você pode colocar os colchetes também. Bota as reticências, finaliza e coloca aqui, ó, página 15, por exemplo. Belezinha? Então, olha só, aqui nós temos um fichamento de citação. Olha só, todo um complexo universo criado pelo trabalho e que tem por finalidade garantir a um nível cada vez mais integral a realização do ser do homem no mundo. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, aspas, aspas, né, porque é uma citação direta. E aqui eu coloco, ó, página 38, beleza? Aqui a mesma coisa. Olha só aqui, ó, tá vendo que aqui a ideia, ela começou antes dessa parte que eu peguei? Então, eu coloquei, ó, as reticências pra mostrar que a ideia começou antes. Finalizei aqui, página 47, tá? É muito importante, pessoal, que no final do fichamento, a gente coloque a referência. É preferível colocar essa referência no início, tá? Então, você coloca fichamento, referente ao livro, tal, 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 tal. Então, você vai colocar ali, ó, o título do livro, o autor do livro, tá? Então, você vai colocar a referência de quem você tá tirando aquelas ideias ali, beleza? Olha, por exemplo, aqui nós temos, ó, Martins, Carlos Estevam, a questão da cultura popular, Rio de Janeiro, tempo brasileiro, 1963. Gente, geralmente, essas informações aqui, ó, da referência bibliográfica, ela vem ali, ó, na segunda página do livro. Assim que você abre o livro, vai ter um quadradinho. Geralmente, tem um quadradinho assim, ó, com todas essas informações. Isso aqui a gente chama de ficha catalográfica, tá? Tá? Ficha catalográfica. E aí, vai ter todas essas informações que você vai colocar ali como referência do seu fichamento. Beleza, oitavo ano? Todo mundo entendendo aí? Pessoal, é muito importante. Caso vocês não tenham entendido, volta um pouquinho o vídeo, pega a explicação de novo, ou manda a pergunta aí nos comentários pra eu responder, beleza? E nós temos aí o fichamento textual ou o fichamento de resumo. Nesse, você vai inserir as ideias principais, mas você vai inserir agora com as suas próprias palavras. Então, nesse fichamento aqui, a gente vai usar a citação indireta. Ok? Aquilo que a gente chama de paráfrase. Paráfrase. Então, você vai pegar, você vai escrever aqui, ó, a citação. Não vai colocar entre aspas, por quê? Porque você vai estar falando ali com as suas palavras, mas você vai trazer as ideias do texto, vai falar com as suas palavras, vai contar com as suas palavras, e depois você vai colocar a página, beleza? Olha só, por exemplo, aqui o fichamento da citação indireta, ó. Aqui tem a referência, e eu coloco, ó. Para o argentino Néstor Garcia Canclini, consumir está longe de ser uma ação alienante apenas, e é também um objeto de estudos, pois o consumo serve para pensar. Então, olha só, aqui ele tá trazendo toda a ideia, ele trouxe uma citação que estava no texto, ó. A citação que ele trouxe, ele colocou com entre aspas, mas aqui ele falou com as próprias palavras dele, tá? Você pode colocar as páginas do livro da onde você tirou, ou não, tá? Fica aí sobre a sua escolha melhor, aí o que você prefere, tá? Mas aqui a gente poderia colocar, sim, a página, ou não, tá? Beleza? Fechou? Pessoal, olha só, então. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, um livro para vocês lerem, tá? Eu vou deixar o livro aí em PDF, é só baixar, vocês clicam, baixa, vocês vão ler, é importante que a gente mantenha o nosso hábito de leitura durante esse período. Então, é um livro aí que eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. E quando vocês terminarem a leitura, pessoal, vocês irão fazer o fichamento do livro, beleza? Façam o fichamento manuscrito mesmo, na folha do caderno de redação. Vocês podem optar de fazer as citações diretas, tá? O fichamento lá direto. Então, lembrando que se for o fichamento direto, lembrando que se for o fichamento direto, a gente precisa colocar ele entre aspas, a citação, fecha aspas e coloca a página, beleza? Se for indireta, a citação indireta, ou seja, o fichamento textual, a gente pode apenas contar com as nossas próprias palavras. Beleza? Fechou? Pessoal, qualquer dúvida, manda aí nos comentários, porque eu vou estar aí para responder vocês, tá ok? Não se esqueçam de deixar aí nos comentários o nome e as iniciais dos sobrenomes de vocês, tá? para que a gente consiga acompanhar quem é que está assistindo, quem é que está entendendo, tá ok, pessoal? Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.